A gente não sabe que a renda não vai, quando não está vendendo bombas antes, não está vendendo 100, como essa caixa de produto, a gente só vende 50 reais. O que é que você quer? Isso não é preço. Então, o preço não vai subir. Essa é a espiral onde a renda não está para trabalhar, não vai trabalhar e o preço não vai subir. O preço não vai subir. O que não tem, não pode comprar menos. Então, eu vou reparar que esse problema é um grande problema que a gente tem no Pueblo aqui. Pensei, haverá tempo para nós virar instância de maneira Central Plan Bureau. Na Holanda Botinelli, a gente tem um CBS, mas o público é experto na análise, mas tem um Central Plan Bureau. Para o Kiko, a pessoa é Central, o Plan Bureau é o manejo econômico. Na terra também é parte que a gente chama Central Econômico, esse Plan. Eu vou reparar que na Ruba tem 3 anos que a gente vai, tem 3 anos e meio que a gente vai, não está para ter tido um econômico plano. Pensei, eu vou voltar para o Rio de Janeiro. Uma parte da nossa parte do mercado laboral, eu estou trabalhando com o hobby mal ao mês, tem um hobby de desempleo, um hobby de trabalho, tem 13 problemas de poder de compra, e agora está bom que lá, porque chega o momento para nós pensarmos um câmbio. Então, pensei que eu quero terminar, felicitando-se, e ter a dona de Arupus, com a maneira macombrada a ganhar no caso. Para mim, eu quero que tenha algo seguro-seguro, com o trabalho de respeito, para saber que está uma instância independente, com a Rolanda, com um hobby grande para o governo. Então, eu quero que esteja um dia, seguro-seguro. Agora, quando nós temos o governo, em setembro, isso aí também passa também. Então, agora nós também temos a cinta na mesa, mostrar onde nós estamos, e acabamos, nós estamos trabalhando aqui, junto com a Rolanda, com um país como Rolanda. Não Rolanda só, porque é outro país tão grande, que está fazendo uso de instâncias. Sendo aqui para trabalhar, para manejo econômico. E também, na Rolanda, tem algo que se chama Social Cultural Plan Birol também. E quando aqui está bom, passa para o Kiko, nós temos que parar o sistema que nós estamos trabalhando aqui. Não tem cifras, não tem cifras, não tem cifras de desempleo, não tem cifras, 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 Então, isso aí não está dizendo. Forral, depende do nível, de o que se trata, manejo, para o Ministério do Central Plan Birol.